Então, vamos arrancar? Vamos lá, vamos lá. Sim. Renata, eu quero sair da folha fugida. Oh, fugida? Nada disso. A última informação que eu tive... Ela fez um áudio. A PGR, um áudio. É o que está batendo agora. Ela fez um áudio, ela pediu a tua destituição. A minha? Sim, ainda não viste. Essa é que está no Limão. Fica calmo. Nós também já lhe pedimos pela acessão ao mandato. Ela cagou. Sejam bem-vindos ao seu passado. Carlos Saturnino, exonerado mais uma vez. Desta vez pelo exonerador implacável. Da outra vez pela engenheira inotificável. Oh! Maestro! Eis-me aqui. Se estou vivo é graças a Deus. Sabe o que é sentir cheiro de combustível? Sem ter combustível. Andei a semana passada toda a dormir nas bobas. Ah, sério? Estava assim grave. Souberam que, por causa dessa brincadeira do combustível, fora o Carlos Saturnino que caiu, os jornais também corriam o risco de não sair. Os jornais por quê? Porque combustível, distribuição. O país todo... Diziam que o país dependia do petróleo. Mas agora chegamos à conclusão que o país não depende do petróleo. O país depende mesmo da Sonangolo. Depende da Sonangolo. do povo lá na província. E a Boçoba. Diziam que aprendiam uns 400 mil e não aprenderam. Estava pensando... Mas até chegar lá... Já aprenderam. Aprenderam. Aprenderam sim. Não falei aprenderam. 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 Trabalhavam muita evidência. É verdade. Contar que estou caminhando. Eu não conheço mais pessoas que podem... Mas então, e o que vocês acham agora então do pai querido? O que assumiu? Pai querido. Pai querido. Espero que me adoce no lição dele. Pai querido é nome de kudurista. Eu acho que é nome de bandido. E kudurista é quem? É a mesma coisa. Acho que dá tudo no mesmo. Mas pai querido... Quer dizer... Há umas meninas também que tinham um pai que foi querido durante 38 anos. O pai querido não sei, né? Não, mas nesse momento... Não dá para ser querido. A mãe querida não comemorou a exeneração dos Estados Unidos. Pois. A mãe querida que é Isabel nesse caso, né? A mãe de João. Sim, porque naquela altura havia aquele bife. É Sato Nino, é Isabel. É Sato Nino, é Isabel. Agora não sei se alguém vai querer... Fazer uma coisa. Fazer um... Um coisa. Empurrar com o pai querido. Não, mas... Ou esse pai querido vem já para desculpar as brincadeiras. É querido. É querido. Eu não sei. Eu sei. Eu sei que é importante nós realçarmos que o pai querido já estava na São Angol no tempo do Saturnino. Do Saturnino. Eu ouso dizer. Era pai querido. Já estava na São Angol no tempo da Isabel. Se não, só no tempo do Saturnino. A minha pergunta é. Assim mesmo. O pai querido que era, nesse caso, inferior hierárquico do Saturnino. No tempo dele, não saiu combustível. Agora ele subiu... Ele é que estava com o combustível? Não, mas... Ele é que estava com o combustível? No Kuduro, é que... O problema é que no Kuduro as coisas funcionam assim. Ah. A Tirica foi bailarina da noite de... Veus. Veus. O... O pai querido era bailarino. Do Saturnino. Do Saturnino. Do Saturnino. Do Saturnino. O intensive sertão é. Paidencial, o pai banana. Tá é passando com aichon ser paz. Pai batata aqui, pae firm. Tudo São e, de repente, vá em casa do Hungen olho. Filha da jog. Vocês, quezę um vulcão um pouco do Kuduro... O que e estão vindo agora nessa brincadeira. O Kuduro... O Kuduro... D armed. Se desSen United logo éAP. O país depende da Santa Paula e da Health Reinis. Drnew X O momentoätzen. Pô, pai, diesel, depois do... Aliás, mesmo o diesel já deve ter subido. Diesel subiu. É verdade, pai querido, pai, diesel, combustível. Gente, é uma coisa... Vai rimar. Já seria uma rima. Já dá. Meu Deus. Tem lugar garantido lá. XZ dos Santos pede impeachment. É verdade. Impeachment. O que é que isso quer dizer? Vamos descobrir já. Aparentemente é destituição do presidente da República. E diz que o meu pai e o Rafael Marques e mais um Adriano deveriam ser perseguidos, esses sim, pela PGR. Isso numa altura em que o MPLA pede encarecidamente para suspender o seu mandato. Isso quando ela se recusa à suspensão do mandato porque ela foi votada pelo povo. Que povo? Se calhar o povo da... Como é que chama aquela cena que ela criou? Do chá, né? Ticlavo. Ah, do Ticlavo. Ela foi nomeada... Pelo povo do Ticlavo. Para deputada de Angola pelo people do Ticlavo. Só pode. Ah, sua mandriona, espertalhona. Muito viva, hein? Mas também ela está a mandar a PGR fazer o seu trabalho. Sim. Mas não é lá que manda. A PGR tem coisa. Mas eu tenho uma sugestão para a PGR. Porque ela deveria pegar aquele chá e investigar para ver o que tem lá. Porque é a cena que ela costuma tomar. Que está a dar esses mal. É assim, eu não sei se é a cena que ela costuma tomar. Eu, sinceramente, não sou mesmo apologista de que deputado deva andar a mamar estupefacientes. Para não estupidificar. Mas as pessoas são livres e eu sou muito aberto, muito liberal. Então é tranquilo. Agora, deixa eu dizer aqui a mute. Que eu compreendo a Tizé. Eu compreendo a Tizé por uma razão muito simples. Pô, Tiago, você está muito doente para conseguir compreender a Tizé. Não, eu compreendo a Tizé. O governo precisa de ti. Eu compreendo a Tizé. Porque... Porque o governo não está lhe entendendo. Não, mas é assim, Ladilson, nós formamos-nos em direito. E é natural que num país onde a PGR nunca tenha feito nada, a PGR, a partir de agora, comece a fazer. Mas, Tiago, deixa eu te contar. Você se formou em direito e quer entender alguém que vai bater torto. Não, calma, calma. Por quê? Porque, de facto, os jornalistas não podem nem ter amizades, nem abrir jornais, nem trabalhar para jornais. Isso é um erro. Como é que... De repente vão querer ter voz. De repente, já viste? É uma falta de respeito. Tizé, eu estou contigo. Eu sou Sati. Não só esperava a PGR, como eu próprio também fazia uma queixa, apresentava uma queixa. Só tens é que fazer melhor do que a tua irmã. Que ela apresentou a queixa, mas depois fugiu para não ser notificada. Tu ficas firme aí à espera. Ainda por cima, estás mesmo em Portugal, estás com o teu marido branco. Adoro, estou contigo. Ela está em Portugal, Inglaterra. Ela é omnipresente. Ela não sabe onde está. Ela não herdou o cérebro do pai e da mãe. Ela é omnipresente. O pai também não estava em todos os títulos. Então, agora, Adoro, Tizé, estou contigo, grande líder e regulativamente a destituir o presidente. Assim, com todo respeito, eu acho que também estás a bater mal. Não está nada. Eu acho que estás certa. Vamos, sim, destituir esse presidente e destituir o presidente anterior e pretender o presidente anterior. Vamos destituir todo o... Vamos destituir o... Mas calma aí. Já viram... Ou já pararam para pensar que se calhar a melhor forma de calar, dizer, é todo mundo lhe dar razão. Porque toda hora que ela fala algo, todo mundo discorda. Fala. Vamos combinar. Eu gostei da tua ideia. Vamos combinar. Olha. A partir de 200 quilômetros, manda uma cena. Todo mundo fala. Tem razão. Tem razão. Eu tenho. Eu tenho vos a dizer uma coisa. Para o bem do exercício democrático, Adoro tem sim de continuar a falar. Essa vossa atitude vocês herdaram do pai dela. Não é assim. Adoro tem sim de continuar a falar. As pessoas que não concordarem têm de continuar a falar. Como o pai dela, nós herdamos. Nós herdamos o legado da falta de educação do pai dela. O pai dela não era mal educado. Nos educou mal. Ou melhor, não nos educou. Mas isso é a minha opinião. Vale o que vale. Em condições normais, espeta a PGE. Põe também uma notificação. A falta de educação também é uma educação. Exatamente. Então, eu concordo. Ela tem que se exprimir e expressar, sim. O MPLA tem que dar condições para ela exercer a atividade de deputada fora do país, sim. Porque hoje em dia já tem Wi-Fi, tem wireless. E é importante que ela continue a defender os nossos direitos. Como ela sempre defendeu durante esses 30 e tal anos que o pai dela teve na presidência. Como ela quer fazer daqui para frente. Ah, ensino à distância, deputarismo, a distância. Hoje o Candama não está a tirar curso de inglês à distância. A distância. A distância. A distância não pode ser política à distância. É para vamos tentar essas coisas. Vocês estão sempre com essa brincadeira. Vocês estão sempre com essa brincadeira de baixar as mulheres. As mulheres têm tanto direitos quanto os homens. Mas dá-me a falar de mulheres que fizeram. Tem que fazer enquadrar o debate. O Presidente da República nomeou, para integrarem o Conselho de Administração da Sonangol-EP, as seguintes entidades. Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, Presidente do Conselho de Administração. Aleluia, 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 Aleluia. Sejam bem-vindos, irmãos. Para você que é religioso. Saiba que agora aumentou mais um Deus na Terra. Não precisamos somente adorar aqueles que já costumamos adorar. Tem mais um. Porque graças a Deus, que é outro Deus, que é o soberano. Graças a Deus, a Sonangol já tem um novo PCA. Ou seja, tem uma outra entidade. Atenção à expressão, entidade que foi utilizada. Ele chama-se Sebastião Gaspar Martins. Mas como ele chegou numa altura muito importante, ele é o Pai Querido. Então, temos um Deus na Sonangol. Ele é o Sebastião Pai Querido Gaspar Martins. Não sei se esse nome foi dado pela família. Já sabiam que ele ia ser pai. Ou qualquer premonição, não sei. Mas o que é um facto é que ele é um pai que deve ser bem querido na família dele. Não tenho muita certeza. Você estará bem querido em Angola. Mas esse não é o nosso assunto. Esse é o Capo Global. E se você pensa que esse é o nosso assunto de hoje, não é verdade. Claro que não. No dia 9 de maio de 2019, a televisão pública de Angola, no Canal 1, apresentou novamente o Programa na Lente, que é um programa que é feito pelo grande jornalista Cabingano Manuel. Ele que é muito conhecido e famoso por trazer um programa que, às vezes, tem algumas dificuldades no contraditório e, sobretudo, dificuldades na isenção. Mas isso do ponto de vista de quem estudou. Porque, na verdade, aqui ninguém entende nada de jornalismo. E o Na Lente, nesta sua edição espetacular, trouxe, então, um tema muito importante para algumas pessoas que não têm muita importância. Quem são essas pessoas? Não é do nosso interesse. E esse assunto foi rituais perigosos. Rituais perigosos. E o programa, exatamente todo ele, apresentou características muito perigosas, que, na verdade, são rituais praticados por jornalistas angolanos. Uma delas foi, primeiro, haver um grande enfoque para a cultura Mocongo, para os povos Bacongo, e que, realmente, pareceu muito mais que os Bacongo são feiticeiros. E, na verdade, o Capo Global não discorda do trabalho de Cabingano Manuel. De facto, os Bacongo são um povo muito importante para Angola. Mas a verdade é que todo mundo sabe que há feitiço em todo lugar. Há feitiço no sul, há feitiço no norte, há feitiço na água, há feitiço no espaço. Olha que o nosso satélite já está lá, de forma invisível. E isso também é uma grande obra de feitiçaria. Há feitiço na política, há feitiço na Assembleia. E, então, como se fala de política e de feitiçaria, nota-se que, hoje, nós temos todas as condições para encontrar pontos em comum entre a feitiçaria e a política. Então, vamos provar aqui, através desta edição, Rituais Perigosos, do Programa na Lente. Vamos provar como é que a política é muito parecida com a feitiçaria em Angola. Os que feitiços é que você tem, Iola? Aqui no mundo existe feitiço. Existe feitiço. Tambora é feitiço. A feiticeira aqui, assumida, foi-lhe feita uma pergunta e ela respondeu uma outra coisa. A política também é assim. Ora, a minha pergunta é praticamente a mesma. Vai acertar ou não? Primeiro dizer que queremos agradecer pela possibilidade de nos dar para poder falar sobre esse acordo. Os políticos dominam. Esta feiticeira, os feiticeiros também. Eu posso te olhar se vou te dominar rápido. Os políticos falam de coisas que depois não conseguem revelar por segredo de justiça. Não há problemas de saúde. Não traz problemas de saúde. A água não se aconselha, de facto, a esse consumo por causa dessa questão. Por isso é que o que tem ouvido, o que tem ocorrido, é que nós temos suspendido, normalmente, o fornecimento de água de forma a poder mitigar, então, essas questões. Os feiticeiros também. Contou-nos também que muitos famosos a procuram para receberem tratamento com o objetivo de conseguirem o tão desejado sucesso profissional. E tem ainda os políticos que não convencem. O povo não é tão ingênuo assim. Então, ele quer fazer política, faça a política. Também vou fazer a minha política agora. Desculpa, a minha vida não tem preço e a minha dignidade também não. Eu penso em para ela decidir ou as pessoas da BOF a decidirem usar meios ortodoxos e se livrarem de mim. É tão mal, porque os meus advogados já têm tudo na mão. Os meus contabilistas já têm tudo na mão. Os ingleses têm a minha vida toda financeira na mão. Acabei de pagar impostos. Aqui declarar tudo o que eu tenho, justificar a proveniência de tudo. E os meus advogados sabem tudo, sabem os nomes, sabem tudo. Esta é a feiticeira também. A minha tem 18 anos e diz ser feiticeira. Qual é o seu feitiço? De criança. Você vira criança? Sim. Onde é que adquiriu esse feitiço? Na Mabori. Alguém deu-te esse feitiço da família? Mostra, mostra-nos. Mostra-nos, colega. Há feiticeiros que realmente não convencem. Esta feiticeira, de facto, não convence. E a Tchize também não convence. Foi um programa muito aplaudido. Foi uma edição espetacular. Todo mundo gostou. E isso, de facto, é uma coisa muito importante, porque o país precisa cada vez mais de água colorida. Mas há alguns rituais que também são muito perigosos que não apareceram. E como deve haver maior rigor, o Capo Global se propõe aqui a apresentar alguns rituais perigosos que deviam também fazer parte desta edição do programa na lente. Aqui vai. Fazer programa sem contraditórios firmes e sem total isenção também é um ritual perigoso. Outro ritual perigoso é ouvir os áudios da Tchize dos Santos. Ouvir os áudios da Tchize dos Santos pode fazer com que todo indivíduo que ouça se torne num deputado no seu nível mais fugitivo. Outro ritual perigoso é acreditar no repatriamento de capitais. Por quê? Porque não há capitais para viajar, é a busca dos capitais que devem ser repatriados. Então, é um ritual perigoso acreditar. O repatriamento coercivo começa a contar a partir de 26 de dezembro. Portanto, começa a contar a partir de 26 de dezembro. Não quer dizer que a 26 de dezembro, nessa data exata, teremos aqui os recursos todos. Portanto, não é justo pensar-se desta forma. Arranca a 26 de dezembro e não tem data limite. Outro ritual perigoso é prender ativistas. É um ritual muito perigoso. Por quê? Porque qualquer dia podem raptar a Eufrazina ou o Vladimir Russo, que são ativistas de plantar árvores. E daqui a pouco já não se sabe que tipo de ativista se deve raptar. E, finalmente, outro ritual perigoso é fazer surgir jovens com energias para fazerem coisas semelhantes. Para já, avanço-lhe para esta. Os amigos do BEM vão marchar no sábado para manifestarem o seu apoio ao discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo Presidente José Eduardo Santos na abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional. A Associação Amigos do BEM e da Paz, depois do pronunciamento de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, na Assembleia, vem por este meio organizar uma passeata de apoio à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, de apoio ao seu discurso proferido na Assembleia Nacional do Estado atual de Angola. Então, a Associação Amigos do BEM e da Paz, como membro da sociedade civil angolana, vem, através desta, mobilizar para uma passeata, às 9 horas, com início no Hotel Bahia, para apoiarmos, Sr. Silêncio, Sr. Presidente da República, no seu discurso proferido na Assembleia. Marcha de apoio ao discurso do Presidente da República. Sério. Nunca façam mais isso, faz favor. Este é o campo global, é mesmo isso que eu faço. Presidente, aprova a construção do Zango 3. Não é Zango, é Angosat, mas fica tipo Zango, porque nós já sabemos onde é que foi o 1 e o 2. de novo! Vamos bem, então. Essa mamba aqui, opa, eu pensei que de uma construção de um para o outro, era necessário espaço, de tempo, para se fazer isso. Eu nem saí o 2, já estão anunciando o volume 3. Que preceza? Pior do que isso, pior do que isso é, tu é capaz de ser altrabado com o concurso de uma 4ª operadora. No país não tem água, é capaz de desinorar o pessoal porque também não tem combustível. A NRE, estamos com ela que não estamos, mas quer mesmo se aventurar no espaço, cota. Isso aqui já é uma prova, que nem ele não acredita no 2. Já, porque é assim, nós temos esse problema de contágio, porque você vê, nós vimos com a sequência, ele não fez o 2, não, não tem o 2, não tivemos o 1, já mandamos o vídeo do 2, nem tivemos o 2, já estava mandando o 2. É um problema de sequência de contágio, nós conseguimos Zango 1, Zango 2, Zango 3, chegamos no Zango 4, Zango 8 mil. Zango 8 mil, e eu queria falar desse vídeo aí. Mas então, assim nós estamos mesmo a dizer que nós temos falta de escola. Temos. Não, vai até a presidência. Temos falta de escola, falta de satélite, falta de Zango, falta de juízo, falta de encarar a realidade. Eu digo sempre, o angolano na terra já não gosta de trabalhar. Quere só investir e trabalhar no espaço para quê? Se ele só aqui lhe dá um bocado de cargo, é nomeado, o pai querido, esse é da zona gold, ele fica sempre já que está trabalhando no espaço. Não, agora diz uma coisa, nós que em condições normais fizemos contas nas eleições e bateu 100,37%, país para o espaço, tu precisas de gajos que dominem o cálculo. Nós não estamos a calcular as nossas eleições, estamos mesmo a mandar satélite para o espaço. Não, também está bom. Está bom. O satélite fazer parte do orçamento geral do Estado, um satélite por ano. Está bom. pelo menos ficamos com uma das esperanças. Espera só, espera só. Agora, nós temos problemas de erro, sabe por quê? De problemas de cargo, porque eu sou licenciado em matemática, em vez de contar alguma coisa, estou a contar piada. Tudo mal. Não, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos aqui a facilitar, mas isso não é para facilitar. Nós não temos escolas, como é que a água satélite já está indo 3, lauca não sei nem 2. Pô, nós ainda não temos água, não é, não é, não é falta de visão. Eu acho que não é falta de visão aqui em causa. Mas, nós não temos a base, como é que nós estamos a fazer telhado? Não faz sentido. Depois vão te visar, outra vez vais anular o concurso público. Não, mas pode fazer a população não tinha bilhete para passar porra. Olha só. É magia. Nós fizemos magia. Chano Cabingano. Ele sabe a fonte. É aquele tio do Kikolo, nós podemos procurar, do Kikolo, que o caixão andou, quem viu aquela cena? Vi, estou impressionante aqui. Por que eu não lhe pego, ele lhe manda, ele lhe manda, ele lhe manda para os pais. Ele, ele manda para os pais. Aliás, mais que isso, antes de avançarmos com o Ango Sato 3, vamos falar com o Cabingano, para falar com aqueles magiais, que é para encontrar o Ango Sato 2. Aquele Ango Sato, que eu só lhe garantirem, um caixão mais bonito para aquele caixão também estar em condições. Um caixão mais bonito, uma cena assim. É para vocês, vocês estão mesmo a brincar. Nós estamos, quem é que está a brincar com quem? Todos. Todos, pô. É que esse pessoal que está aí e pensa que é todo mês, de governança, é mês de junho, talvez das crianças, que é o Brinquedo, Brinca daqui, Brinca aqui. Brinca cansativo, assim. Brinca na areia. O BNA. Entra aqui, sai ali. Ah, o Brinca na areia. O BNA. Presidente Isonera, secretário de Estados, das Águas, das Obras Públicas e da Defesa. Por quê? Porque a Defesa ainda é o melhor ataque. Isonera, em vez desses gatos, é normal, mas eu da Defesa, você não conseguiu se defender. Mas é verdade, você não quer secretário de Estado da Defesa. O I da Defesa tem que ser sempre testado com uma exoneração. Você consegue se defender, não? Permanece. Tem que ser isso. Eu, por acaso, vi essas exonerações e nomeações e soltou uma pista a nomeação de um dos secretários de Estado das Águas. Da Águas, eu vi, a tua família. Ógora vai fugir também, parentesco. Não, eu... Sempre falavam aqui, tu não gosta. Não, isso é coincidência. Não, eu fiz o BIP, também, a dizer, me foi o melhor ideia. Eu vi, eu vi aí, eu vi aí, o Manu da Costa. Tio, se és meu tio, né? Nunca sabe, mas posso vir. Você é teu tio. Tio, tio é lá em casa, agora aí é mesmo secretário do Estado das Águas. Se deres bandeira que provavelmente já estás a dar, porque nunca aí está aí de paraquedas. E, portanto, ontem, quando eu saí de casa, já a água estava a castanha. Se continuar a água a castanha, não estás a fazer nada, o que é que é? Pede para sair. Olha, se não envergonha a sua família, também, nós já somos mandes. Já estão a nos falar que se é uma desinformar, o Movelho tem que ir preso. Você também, avisa já. Eu tenho duas notas, a começar pelo secretário das Obras. Ele láifara um presidente, abocado o presidente da semana passada, nesse final de semana. Ele inaugurou uma curva aqui no Golfo 2. Uma curva, vamos só. Ele inaugurou uma curva? Uma curva. Mas contando o indivis que já ganhamos, já é uma curva. É comandante Loi, essa do Golfo 2. Uma curva só. Uma ponte. Que tem só uma curva. Já láifaram conta, inaugurou Lisoneara. Agora o ministro da água, eu às vezes não vejo muita lógica nesse ministro da água. Nós lá temos água. Quando não tem água em casa, tem que comprar no sistema. E a água vem castanha com fome de cesto. Vem. A água da minha banda. O pão repleto. Você bebe aquela água, tem que se palitar. Porque o micróbio é assim, grosso, tipo uma banga. Tá vendo? Agora não sei como. Agora temos aqui o sobrinho do dono das águas. Dono das águas. Tá sabendo, né? Tá sabendo já, né? O sumo de múgua. O governo tá com um novo projeto de nutrição do povo. Múgua pra todos. Múgua pra todos. Mas eu falei... Em vez de água pra todos, fica múgua pra todos. Na minha casa, na minha casa, por exemplo, a minha mãe pega a suja sinora do Matabicho, dá o pão, mete açúcar, e dá pro meu sobrinho, e pro pessoal comer. Eu também tô lá com múgua de uísque, caipirinha. Ah, mistura isso aí pra fazer aquela cena. Pebrinha de múgua, né? De múgua, né? Dá pra meter um de best. Produção nacional. Produção nacional. Estamos a apostar a sério. Portanto, um lamento, lamento pra quem foi exonerado e um até já pra quem foi nomeado. Normalmente aqui estamos a subir pra cair, tá vendo? Mas esse Ministério da Água, não deveria ter secretário de Estado. Deveria mesmo só ter água. Nós precisamos só água. Nós estamos a pedir bem pra... Vocês estão a querer mandar um almoçado que foi espaço. Nós só queremos água que tem rio. Como é que nós não temos água, meu? É só mais uma água. O Nita quer presidente para debate parlamentar. Para poderem lamentar a situação atual do país. Ah, isso é sassassa. Isso é sassassa. Adalberto Jocó da Costa Júnior desafiou o presidente pra ir lá na Assembleia. Isso é sassassa. Ah, vão lhe perguntar mesmo. Então, por que é que a camarada de José nunca mais veio? Ah, ah, seu Mondrião. Mas o debate, qual debate? Não, tem que se debater a situação no parlamento. Não, não é debater? Não, tu não sabes porque a televisão não passa. Mas em condições normais tu podes partir do princípio que eles têm debatido alguma coisa. Pelo menos a José tira muitas fotos com o pessoal da oposição. Já viste? Ela estava a preparar já isso. Tu és tão inteligente, meu Deus. Tu és mesmo mais inteligente que a maior parte dos angolanos. Não fosse teu pai esperto o suficiente para ter posto a maior parte dos angolanos. Burro. Mas aquele desafio de quem ressona mais afinal é que lê debate. Mas há sempre alguém que ganha. Dá uma posição de assim. Vem pela... Quem ressona mais é que ganha. E ganha. Vamos lá ver o presidente. Não, mas vai ser uma cena fixe. Debater mesmo frente a frente. Porque agora somos democrática, liberdade de expressão. Aquela moça falou ali naquele vídeo. No áudio, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de ouvir. Então vamos debater. Tem que saber realmente. Ela tem que justificar. Porque um gajo quando volta do serviço... Só que há uma situação. Ela diz que está em Londres. Quando me perguntaram o que está a dizer está em Londres a fazer tratamento. Está lá com essa cena de passagem. Como é? Justificativo. Justificativo médico assim. Está a ver? Do canal. Agora não sei como é que vai ser. Não, mas esse estrilho mais ou menos entre a Tisei e o MPLA que eu acho que também devia ser debatido na Assembleia. Até porque a Tisei estava por nos representar a todos. Sim. Isso vai dar um estrilho. Porque assim de repente há quem no MPLA diga que ela está a desobedecer aos estatutos do MPLA. E não sei se vocês se lembram. O problema que estamos com ele é precisamente esse. É que tu nunca sabes o que é mais importante. se é a Constituição da República da Angola ou se é os regulamentos do MPLA. Porque o MPLA é o povo, o povo é o MPLA, o povo é o que faz a Angola. Então fica tudo muito... Vocês são boas férias. Não, mas o MPLA é o povo. O povo é o MPLA. Se você for votada pelo povo, mas não sabemos qual é o povo. Agora qual é o povo? Aqui tem muitos povos. Você não sabe, tem o povo que votou, tem o povo que é o MPLA e tem o MPLA que é o... Tem muitos povos, porque tem um conjunto de povos que se reuniram para viver juntos e cada um representa o que é daí. Tem o povo que é o povo do MPLA, tem o povo que é o povo que votou para a Tizéia, e tem o povo que é o povo que não tem nada a ver com aqueles povos que eles andam a falar. E que não tem nada a ver com nada e está cheio de sem dinheiro. E este foi o Só Para Saber. Para a semana a mais, não se esqueçam, a luta é contínua aqui. A luta é contínua aqui. Quem está lá fora vai só mandar umas boquinhas. A vitória, um dia. Um dia, a gente acerta. Então, mais 500 mil. 500 mil encontrados no aeroporto. 500 mil. Nós temos uma assina com esse número, né? Já, 500 mil. Então, ainda não aprenderam. Ai, Cláudio, eu soube isso. Estava mandado, até chegar no Soba, né? Já vai dar no... Já aprenderam as 500 mil. Mais mil. Eu não vou fazer mais piada com isso, não. Com 500 mil. Já foram 500 as piadas aqui? Pode. Eu vou dar 500 mil. Quanto dali, quanto dali, quanto dali. Não, mas que a Matisse já fez 500 a 1 mil não, né? Ah, provavelmente. Já. Por acaso, por acaso, e se não for, deve estar a caminho dele. Foi no aeroporto ou no avião? Foi no aeroporto. Ah, não sei se você não... Não, não vai mudar o aeroporto. Não, mas 500 mil é muito bem. Também se vietnamita quer desviar assim, pô, isso também não se faz. Não vejo nenhum angolano ir ao Vietnãm para desviar assim, meu. Nem os africanos desviaram a guerra do Vietnãm, meu. Mas se foi estar aprendido em 500 mil no aeroporto, se que era para fazer o aeroporto? Olha, e essa situação, um relatório do Bruno Fernando, que diz que ele está quase na NBA. Olha, o país do quase, né? Você sabe, aqui, qual que é o mapa do quase? Vai ser o nosso terceiro jogador. O terceiro ou quatro quase. É o terceiro jogador. O Kiká Jorn, o país já teve no quase. Não, eu não me lembro do Kiká, só lembro-me do Carlos Moraes, lembro-me do Yannick, e agora, então, está o Bruno Fernando, que diz que tem todas as condições, a nível físico, tem todas as condições para entrar, mas depois diz que, a nível psicológico, ele tem algumas debilidades. E são debilidades que, isso, portanto, essa dica que em mim foram os espíritos do ESPN, que é um canal de desporto norte-americano, diz que, a nível defensivo, por exemplo, tem muitas debilidades, ele não consegue pensar rápido. não tem noção de quando é que é para passar a bola, para fazer, mas que em condições normais, as crianças, ou os jogadores, neste caso, na América, já nascem com aquilo quase que inato, estás a ver? Eu, quando li esse relatório, e, portanto, é possível que ele entre para a NBA, ou chalei ele entre para a NBA, mas diz que, praticamente, será pouco provável, porque, a menos que ele seja muito bom ofensivamente, para poder ofuscar as falhas dele de defensiva. É melhor não lhe falar isso, porque ele tem que ser muito bom ofensivamente, não entendo mais a galera. Caralho! É... E isso, e isso, e isso, e isso, vem um bocado de encontro com aquilo que nós temos vindo a falar. Eu tenho vindo a defender, há algum tempo atrás, que é a nossa base. Eu, quando falei em falta de escola, é precisamente isso. É que as crianças, em vez de estarem na rua, a brincarem com a água da chuva, e a apanharem malária, deviam estar em casa, ou deviam estar na escola, ou deviam estar nos jardins, nos parques, a brincar, a saber o que é que é verde, o que é amarelo, o que é azul, brincar de Lego, brincar de criança. Não fala assim, já era nem no Jardim do Éden, não é? Não, não é. Não, mas estava só, há uma parte, porque você diz que ele também tem problemas psicológicos, não é? Ele tem, não é psicológicos, psicológicos, nós sabemos quem é que tem problemas psicológicos. Não, porque eu queria, se calhar... Os seus fundamentos são pobres, e por não saber como agir com máxima intensidade sem cometer faltas, a sua intensidade oscila muito. Uma das questões que se levanta é se o seu jogo ofensivo será suficiente para compensar o que, do ponto de vista defensivo, lhe faltará na NBA. Ou seja, há determinadas decisões que o cérebro dele, em condições normais, deveria ter, e que não tem no tempo oportuno. E isso, na minha perspectiva, é porque nós, quando estamos a crescer, temos dificuldades que não deveríamos ter. E quando eu digo isso, o Bruno tem 20 anos, ou qualquer coisa, há 20 anos, o Bruno chegou aos 20 anos com dificuldades que ele devia ter, não ter tido, há 20 anos atrás. A nossa base, a base da Angola, está condenada. E não foi o João Lourenço, porque ele só entrou há dois anos atrás. Então deixa ele entrar, vai ter dinheiro, pode comprar um outro cérebro, ou então passa o número da Tisa, ela herdou um super cérebro. O problema é esse, que a Tisa nem o próprio cérebro dela pode partilhar. Qual? Nem usar. Mas ela não, ela é agarrada. Ou seja, ela quando disse que herdou o cérebro, espais não morreram. E ela já herdou, né? Já, é rápido. Visionária, visionária, big neo da política, não sai. As pessoas querem que ela saia, mas ela não sai. Estou contigo. Agora, a questão do Coase, é muitos Coase, o Cipriano também já teve Coase, o Kika já teve Coase, o Carlos Coase, não, agora diz-me, mas como é que é possível, como é que é possível nós sermos 11 vezes campeões de África e nunca temos tido um jogador de NBA? É falta de escola, e quando eu digo falta de escola, não é escola de aprender, é falta de raciocínio, base. Nós temos problemas sérios, nós nunca vamos conseguir competir com os outros, seja quem outros forem, porque nós na base, ao invés de estarmos na escola, normal, estamos ainda com dificuldade de comer, acabar rápido, leite nido, para ficar de banco, para ir para a escola. E queremos mandar angossados, porra, e que parta. Nós podemos não conseguir competir a esse nível, mas um pouco vamos competir. E isso é estúpido, porque somos atrás a mais. É o nosso forno. O nosso forno não é outro forno. O nosso forno é o nosso 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 forno. Falaste dos Jardins do Éden, porque... E do empresário foi preso, não é? Foi preso. Mas há muito tempo que andávamos aqui a falar sobre o Madé que andava a aguentar o pessoal por causa das casas do Pelé, não é? O Jardim do Éden não é do Pelé? Não, não é do Pelé. Não é do Pelé quinta e dormiu bem. Ah, exatamente. Mas o pessoal do Jardim do Éden que já começou também a... Portanto, eles não começaram a receber as casas, mas pelo menos, supostamente, os empresários já foram detidos. É bem feito. Todo mundo sabe, mas também todas as mães já sabem que mais mês, menos mês, sai porque esgota a prisão preventiva. Está tudo aqui entre família. E os chineses e os portugueses, que são os Madé que mais procuram pau de cabina em Luanda? Porque nós já nascemos com pau de cabina introduzido, não é? Não está a procurar pau de cabina em Luanda. Esses portugueses que ele trouxe para mim só pode ser atiserva. É, é, não tem. Pau de cabina em Luanda, não vamos para a cabina. O problema que acontece é que o sítio onde eles frequentam é proibido a entrada de indivíduos com menores de 18 centímetros. Então, a gente vai fazer... Por isso é que eles vão, então, fazer... Ah, tudo bem. O chinês mesmo é o chinês, mas o que eu preciso. Já. Chinês. Na eutuba também, porque... O chinês até não precisa de pau de cabina, tem que ser um bondeiro de cabina. É, né? E as coisas boas, que ainda vão nos dando alguma alegria. O Israel Campos. Lembram-se do Israel? Entrevistamos no Goza TV. Entrevistar esta. O Goza TV. Dois anos. É uma equipa, não é só uma pessoa. Ah! Foi no CCBA. Foi no CCBA, né? Não, não, não. É um público porque é tipo é pau de ataque. Um público da senhora. Yeah, yeah. O Israel venceu o concurso internacional de escrita. Um público da senhora. Nós também temos um senhor boas porto. O Israel Campos vence o concurso internacional de escrita na categoria de artes e humanidades na Inglaterra. Mas o que quer dizer? Que ele escreve muito rápido, tem a galerinha da fé mais bonita ou o quê? Na Inglaterra. Não, não. Quem está na Inglaterra? Quem está na Inglaterra também? A dizer. Ou dizer, olha o miúdo, seguindo o exemplo, escreve também. Toda hora só áudio, 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 áudio. Ah, faz sentido teu nome. Fala, fala. Quem sabe que é da muita espera que vem lá na Inglaterra o campeonato mundial de áudio. Deixa que é mais calmo. Ah, ok, ok. Tudo bem. Pronto, mas um bem-haja ao Israel. Por favor, continua a trabalhar. Nós sabemos que isso vai fazer bem. Então, estamos contigo. Yeah, estamos juntos. Não se esqueçam daquelas meninas que criaram um biofiltro para dar água para o tábio. Pô, agora me explica só. Uma explica só. Será que é por causa disso que o João Lourenço passou para o Anglossar, já que o problema de água está resolvido por causa de umas meninas que criaram um biofiltro? Não sei. Ah, para apoiar aquela rima banga que aparece na água do outro rico. Não, não, mas a água está seca, está em tracastanha. Está em tracastanha, está em tracastanha. Está em tracastanha limpa. Está limpa. Essa menina, assim de repente, essa menina, essa menina, essa menina, ela é que devia ser nomeada secretária de Estado da Água. Normalmente. Não, não, sério. Porque eu também ouvi que foi criado um aplicativo para detectar qual das bombas é que tem combustível. Mas é preciso esperar. Sim, é ouvir essa cena. Isso é muito interessante. Mas é preciso esperar, não haver, nós podemos criar um aplicativo para detectar, eu estou em um determinado sítio. Não, mais do que isso, eu acho que só o Anglossar devia criar um aplicativo e dizer, aqui tem combo, aqui tem combustível, aqui não tem. Mas vocês conseguiram, vocês fazem o quê? De maneiras também. O que é que vocês fazem com o vosso dinheiro, o orçamento de Estado, vocês estão a fazer o quê? Essas meninas também podem ter a capacidade de criar um aplicativo que dá informação da pessoa onde é que ele está nesse momento. Especialmente para dizer, porque eu não acho que ela está em Londres. Ela não sabe onde está. Will Smith acorda com o bonga. Não, calma, a ideia está pensando em que se acorda com o bonga. Acorda aí, nós não sabemos. Não, mas em que não é o problema, se eles acordam juntos. Não, não, mas nós confiamos no bonga. Ah, no bonga, é verdade. Se caralho, eu não gemi de ver daí com o Will Smith. Não, mas quando eu ouvi, primeiro, antes de eu ver o vídeo, ouvindo isso aí que o Will Smith acorda ao som do bonga, eu pensei que era vendo, estão bicos da cara. Vai no bonga? É. Não, por acaso, não. Não, os caralhos falaram a música do bonga. Vai no bonga. Não é, não, vai no bonga, né? Não. Como é que o nome daquele mona aqui? É o mundo admirado. É verdade, eu só pôs a música do fundo. Mona aqui não sei quanto, o título. Pôs a música do fundo. Pôs a música, rapaz. Mona é o quê? É pôs a música do fundo, essa notícia própria. Mas eu sei que o Will Smith não entende aquele mona. Aquela música é o bonga. Tu tens noção, tens noção. É normal, eu também acordo com músicas, quando eu entendo. Ou é que eu acordo, estou a ouvir, só com o Willard Araújo. São músicas, quando eu entendo. O Willard Araújo. O Valdemar Basco bate muito na América. O Valdemar Basco bate muito na Alemanha. Eles não entendem, mas é musicalidade. A coisa boa da boa música é que é uma multibase. Eu também não entendo nada da cultura, mas quando põe, ele também vibra. O Valdemar Basco bate muito na América. Não, 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 você não precisa de internet para gostar, é verdade. Olha, o outro exemplo, AX é, eu não entendo nada, mas aquilo é música, pois meus ouvidos. Portanto, vocês que estão a ouvir bonga agora, é para ganhar, não é? Vou ouvir Will Smith. Só por causa disso, agora vou começar a ouvir Will Smith. Já, temos que ouvir Will Smith. Não é? Por quê? Porque nós vivemos onde? No Wawa West. Oh, dance. Ok, ok, that's mine. That's mine. Hold on, hold on. And it's done. That's my morning wake up song. That's my morning wake up song. That's my morning wake up song. Let me get the category. Morning wake up. That's bonga, bonga. And he gets you out of bed real quick. He's like, come on, se reveil zen. Yeah, that helps you get out of bed. He's like zen, no problem. No problem. Yeah, people, don't forget that on Thursday, we have Na Grelha, with Kizua Gorgeu, Igari Snedima, at 19h. Oh, shit. That's my mind. Oh, shit. That's my mind. Hey. With Kizua Gorgeu, Igari Snedima, at night 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 at night. No arts restaurant and lounge. Restaurant. What's the difficulty? Restaurant. Yeah. Lounge. 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 Entradas grátis, isto para sexta, depois tem o sábado que já falaste, e no dia 22, na próxima semana, já começamos a vender os ingressos, temos GozaTV, é verdade? Quem está? Mário Cruz e Eduardo Paim, para dar mais raiva da cara. Não, não, nós não trabalhamos com raiva. O general Cambueno. O general Cambueno. Falta outro general, mas é mais daqui a pouco.